As moradas preparadas para os santos do Senhor São moradas de beleza sem igual Nelas nós habitaremos com Jesus o Redentor E com Deus o nosso Pai Celestial Vida Eterna, Vida Eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Regozinho, alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos seus É de ouro a cidade gloriosa do Senhor Esplandece para sempre sua luz Não anela, sol nem lua, pois tem luz do Criador E também a sua lâmpada é Jesus Vida Eterna, Vida Eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Regozinho, alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos seus Com as vestes brancas entoando ritmos de louvor Triunfantes entraremos lá nos céus Lá veremos todos quantos já dormiram no Senhor Lá veremos face a face o nosso Deus Vida Eterna, Vida Eterna Nós teremos junto ao nosso Deus Regozinho, alegria sempre eterna É o prêmio dos eleitos seus Uno da terra, versos cobernos de louvor Amém Obrigado.